Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas novamente, vamos dar aqueles minutinhos iniciais para o pessoal ir entrando aos poucos, sejam bem-vindos, bem-vindas novamente, estamos aqui na última semana, o último módulo do curso dessa nossa jornada sobre jornalismo de dados ambientais, mandem aqui no chat como vocês estão, se vocês estão bem, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certo por aí, se vocês conseguiram dar uma olhada nos conteúdos do módulo também, se tiveram dúvidas, como sempre a gente vai usar aqui o chat para interagir, dar boa noite, conversar, e o Perguntas e Respostas, eu vou pedir para vocês, para a gente tentar novamente concentrar as perguntas ali no Perguntas e Respostas, que fica mais fácil para a gente organizar e tudo mais, e quando forem mandar no chat, aquele lembrete de sempre também, de dar uma olhada no campo para, porque às vezes vocês compartilham, eu também às vezes, o negócio muda sozinho, a gente já acha que está mandando para a sala inteira e vai só para os palestrantes, então sempre que mandarem no chat, dar uma olhada no campo para, se está para todo mundo, que aí todo mundo consegue ler a mensagem, fica todo mundo na mesma página. Acho que já temos aqui um grupo legal. Então, bem, nesse último módulo, como vocês devem ter visto os vídeos, é um módulo que trata dessa questão de como que a gente segue o dinheiro, em casos de infrações ambientais, de crimes ambientais, a gente teve a honra de ter a colaboração do André e do Piero, que estão aqui com a gente hoje, que são aí referência, o trabalho deles, da Repórter Brasil, acho que é uma referência para todo mundo nessa área. Bom, eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para o Piero e para o André. A gente vai ter aquela oportunidade de sempre revisitar os conteúdos desse módulo, tirar dúvidas, orientações mais individuais, coisas que sejam de debate coletivo, e também resolver o desafio do módulo. Eu vi que algumas pessoas já mandaram lá no chat do curso, já descobriram, descobriram, mas a ideia também hoje é ver o passo a passo de como que se resolveria esse desafio. Então, é isso. Novamente, obrigado, André, obrigado, Piero, pela presença e a participação no curso. É com vocês. Eu vou ficar aqui ajudando a ler o chat, as perguntas que aparecerem. Obrigado, Adriano. Boa noite, pessoal. Eu peguei a palavra aqui para atropelei o André, mas só porque ele que vai começar aí justamente, então eu já passo para ele, que vai falar um pouco aí da questão da resolução do desafio. Depois a gente preparou algumas coisas aí, mais algumas coisas para mostrar para vocês, mas aí a gente pode, talvez minha sugestão para a gente ir encaminhando, né? Depois que o André fizer a questão do desafio, a gente poder tirar algumas dúvidas de vocês e trabalhar junto e aí também a gente pode ir mostrando um pouco de outras ferramentas que a gente não se aprofundou tanto nas aulas. Aí eu passo para o André. Boa noite, gente. Obrigado aí pela participação de todos aí. Espero que tenha sido útil o curso, as aulas, os módulos que a gente preparou. E aí, como o Piero disse, a gente vai tentar só destrinchar algumas coisas que a gente conversou, que a gente apresentou lá nos módulos, aprofundar, mostrar alguns exemplos aí que podem ser úteis aí no dia a dia. E, bom, não sei. Pensei em começar, então, resolvendo o nosso desafio, né? Pode ser assim, Adriano? A gente faz dessa forma? A vontade. Ok. Então, deixa eu dividir aqui a minha tela com vocês. Como eu faço isso mesmo aqui no Zoom? Eu estou tentando encontrar a ferramenta. Deixa eu ver aqui se você está com a perdição. Tem um share screen verde embaixo. Ah, acho que está. Isso. Share screen verde embaixo. Ah, você está na versão web do meu pegador. Ah, peraí. Achei. Achei. Ok. Vamos lá. O que tem a ver com o que a gente abordou no curso de várias formas, que é esse desafio de você, em investigações na área do meio ambiente, de você ligar determinadas áreas que estão ligadas a determinados crimes, a determinadas pessoas ou empresas. Quem que é dono dos locais onde os crimes estão sendo cometidos? E, às vezes, até a pesquisa que a gente tem interesse em fazer é uma pesquisa de caráter inverso. Eu estou interessado em uma determinada pessoa, em uma determinada empresa, que tem uma atuação relevante por qualquer motivo que seja. E você quer saber, por exemplo, se as fazendas, as áreas que essas pessoas possuem, elas têm passivos socioambientais das diversas naturezas. Então, ferramentas para ligar áreas a nomes são importantes. E isso é, basicamente, hoje tem ferramentas diversas para fazer isso através de cruzamento de dados. E o desafio era isso aqui, tendo uma informação sobre um... Usando informações de mapas, de georreferenciadas, que também foram temas de outras alas do curso, outros módulos, uma latitude e uma longitude. Você conseguir identificar quem que é o proprietário. Pois bem, como que é a resolução aqui? Podem existir, inclusive, outros meios, mas esse é o meio que nós utilizamos aqui. Você tem essa latitude e essa longitude. O município é de Anópolis. Então, o que eu faço aqui, num primeiro momento? Vou baixar os cadastros ambientais rurais que existem nesse... Deixa eu tirar isso aqui da frente, só para... Não atrapalhar. Mas no site do CAR, o car.gov.br, você tem lá essa opção de fazer o download de todos os recibos do CAR. No consulta pública, no download, todos os recibos do CAR. Por município. Esse caminho todo está dentro do conteúdo do curso. Mas só para mostrar mais uma vez, você escolhe aqui o Cantins. Aí você vai lá. Nós estamos interessados em Dianópolis. Vai lá. E você vai baixar aqui o shapefile de todas as áreas georreferenciadas que estão dentro do cadastro ambiental rural nesse município. Eu já fiz esse download. Então, para agilizar, vamos abrir esse shapefile dentro de um sistema de visualização de imagens georreferenciadas. Olha, eu sei que vocês usaram muito o QGIS nesse curso. O curso foi focado na ferramenta do QGIS. E que, de fato, na minha opinião, também é a melhor ferramenta. É a mais completa. É a que te dá mais variáveis possíveis de análise para você usar nesse tipo de projeto de análise de dados. Mas, de qualquer forma, só para ter uma variação aqui, eu vou usar o Google Earth nesse exemplo. Com essa ressalva que o QGIS de fato é uma ferramenta melhor, mais completa. Mas o Google Earth, às vezes, ele facilita porque ele é mais rápido, mais intuitivo, mais fácil. E algumas coisas mais simples você pode fazer dessa forma. Então, por exemplo, aqui, vamos importar. Só estou esperando abrir um pouco. A gente vai importar, então, os shapefiles lá de Dianópolis para o Google Earth, nesse caso. Em vez de fazer no QGIS, a gente vai fazer no Google Earth. Mas essa seria mais ou menos a mesma coisa. Eu já desci separado aqui. Dianópolis, né? A área móvel, no caso, a gente seleciona aqui para selecionar todos os arquivos do shapefile. O processo é o mesmo que vocês aprenderam nos outros módulos, semelhante. E vamos abrir. E está aqui. Estamos chegando dentro do Google Earth. Possibilidade de visualizar. E aqui você tem a visualização de todos os cars, né? Dentro do mapa. E... Veja só. A gente... No nosso desafio, o que ele dizia? Que a gente tem que procurar o proprietário da fazenda nessa latitude, né? 11, 37, 18. 46, 27, 20. Então, vamos lá. 11, 37, 18. Eu lembro que era mais ou menos por aqui, né? É aqui, ó. Vai dar nessa fazenda específica aqui. Você clica no botão de informações e você já tem aqui, obtém essa informação que você vai utilizar para o cruzamento. Que é o número do recibo, né? O recibo do imóvel. E aí, isso também a gente abordou no nosso curso. A gente vai utilizar isso para acessar as ferramentas de transparência do CAR dentro do estado em questão, que é o Tocantins. Então, vamos lá. Até fiz uma colinha aqui só para facilitar o link, o caminho mais fácil. É por aqui. Essa é a ferramenta. É o site, né? A gente vai lá. Tem a possibilidade de fazer a... CAR, pesquisa pública. Informe o número do CAR, ok? É aqui que você vai jogar aquele recibo que você obteve no CAR.gov. O CAR.gov, que é a ferramenta federal, infelizmente ele não dá essa transparência de quem é o dono dos imóveis, né? Isso já ocorreu no passado, mas foi fechado, né? É uma dessas várias bases que já tiveram mais transparência no momento, mas hoje não tem mais. Então, infelizmente a gente tem que recorrer a outras vias. Então, aqui a gente faz a pesquisa no sistema. Fazenda Boruti, registro no CAR. Você tem essa opção de gerar o recibo nacional. Vai te salvar um PDF. Que é o recibo, né? Vamos abrir esse documento. E aqui é um recibo que tem informações mais completas em nível estadual. Inclusive, aqui embaixo, né? A identificação do proprietário possuidor. No caso, é a Cargill. É uma fazenda que pertence a Cargill. Enfim, é uma técnica que você pode utilizar para... Em vários estados tem diferenças, né? As ferramentas, mas para avançar investigações, vamos supor que você está querendo descobrir os proprietários de áreas que foram desmatadas, recentes, né? Em uma determinada região do Brasil. Você cruza informações dos sistemas PRODs, né? De satélites. Ou do MapBiomas, dos alertas, né? Tem várias fontes. Você tendo uma coordenada. Você utiliza essa combinação de cruzamento de dados, né? Você obtém o shapefile do CAR. Você pode trabalhar com base do INCRA também. Aí você vai nas bases estaduais de transparência e obtém o nome do proprietário através do número de recibo. A gente utiliza muito nesse tipo de investigação. É sempre um ponto de partida importante, né? Gente, não sei se agora eu já teria alguma pergunta. Se não tiver, eu posso elencar alguns outros exemplos também de como fazer isso em outros estados, né? Fazer a operação reversa também. Diga lá. Algumas perguntas aí, Campos? Consegue ver? Deixa eu entrar no chat aqui. Tá. Eu passo a ler aqui porque é bom a gente ler por causa da gravação, né? Ah, tá. Pra ficar registrado. Bom, a Juliana perguntou se seria possível mostrar o desafio no QGIS. Eu não sei se algum outro exercício que vocês vão fazer é parecido e tem a ver com o QGIS, mas tem essa colocação dela. Teve uma outra da Giovana que ela perguntou em todos os registros vai ter o nome do proprietário? Bom, gente, deixa eu responder então. Juliana, assim, possível é, né? A questão de fazer no QGIS agora seria que vai levar muito tempo. O problema do QGIS é que, assim, como é um programa mais pesado, né? Até fazer as importações, tudo, acho que a gente não caberia muito no tempo da aula. Mas a dinâmica, viu, Juliana, é basicamente a mesma, né? De importação dos conteúdos dentro da plataforma, né? Você vai obter o botão de informação lá pra obter o recibo e aí você vai fazer a pesquisa no cargo. Se tiver alguma dúvida pontual de como fazer isso no QGIS, a gente pode trabalhar isso junto depois. Mas, assim, a dinâmica não muda, né? E eu tô vendo aqui também uma pergunta da Francieli, né? Você quer ler aqui, Ederson? Pode, se você quiser ler e já responder, pode ser. Tá, beleza. Então, assim, reportagem de denúncia, podemos utilizar em mapas polêmicos de UCAR, associando a propriedade ao proprietário, ou é proibido pelo sigilo fiscal previsto na instituição normativa 03 do MMA? Olha, o CAR, da forma, ele, a divulgação dessas informações no CAR, dentro das ferramentas de transparência estadual, é uma divulgação pública, né? São sistemas que você, como você acabou de ver, a gente fez aqui todo um acesso público, né? Então, você tá lidando essencialmente com informação pública, né? Não existe nenhuma restrição a você utilizar esse dado pra dizer, ó, que de acordo com a base do cadastro ambiental rural, o proprietário da área X é a pessoa Y ou a empresa Z, né? Não vejo nenhuma possibilidade disso gerar um empecilho jurídico nesse contexto, porque você, basicamente, tá usando informação pública aqui, né? É possível, olha, a gente tá num momento muito difícil, né? É que, em relação à transparência, né? A gente tava conversando até com o Pierre hoje sobre isso, né? A gente teve uma aprovação de uma lei de acesso a dados, né? Recente, no ano passado, e várias bases que são de interesse do jornalismo, elas estão ficando mais restritas, estão se fechando. Então, a gente não sabe qual vai ser o futuro dessas bases. Isso, inclusive, é uma coisa importante de ter em mente. E quem trabalha com isso, quem trabalha com o conceito de cruzamento de dados, assim, pra fazer reportagens na área socioambiental, É sempre importante tentar obter o máximo de dados possíveis, extrair esses dados que estão em plataformas públicas, pra você ter em seus arquivos pessoais, né? Profissionais, porque eles podem não estar mais disponíveis no futuro e eles podem ser importantes pra pesquisas que você vai realizar no futuro, né? Acho que isso é importante ter em mente. Bom, Pedro, quer acrescentar alguma coisa aí? Pode ser. Eu vou aproveitar, então, e responder junto a pergunta que a Beatriz está fazendo, né? Ela fala, as investigações de vocês muitas vezes mostram fragilidades, acusam alguém. Como vocês se organizam pra guardar as informações? Fazer print, download, colhidas nos sites para comprovar a apuração? Já ocorreu alguma situação em que foram questionados pela informação publicada? É, que eu acho que complementa um pouco isso que o André está falando, e daí eu até digo pro André complementar depois que o André tem mais experiência, até que eu aí, nessa questão de quem e de que maneira as empresas costumam questionar a gente, assim, né? Na minha perspectiva, o que eu faço em termos práticos? Uma dica que eu acho básica é que a melhor maneira de você guardar um site ou uma página, não posso mostrar aqui, vou dar um share aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela? Estão, mas sim. Sim. Beleza. Se vocês conhecem esse site, que é o archive.is, que é tocado dentro do âmbito do Internet Archive, é uma coisa que eu uso para guardar, por exemplo, se você pega uma informação em uma determinada página, né? Então, sei lá. Vou entrar no UOL aqui para facilitar a vida. Aqui você tem uma notícia do UOL. Você está com medo que depois... É óbvio que eu estou usando uma notícia do UOL de maneira arbitrária, mas vamos dizer que você esteja pegando uma informação de um site do governo ou de um site de uma empresa e que você quer depois usar ele futuramente, né? Se você colocar aqui, nesse site, ele vai fazer uma cópia eterna desse determinado link. Então, eu particularmente, isso daí, eu acho uma coisa sempre boa de você guardar para que depois, por exemplo, que muitas vezes você vai questionar uma empresa a respeito de uma coisa que está no site deles, eles podem tirar a base do ar, ou às vezes você vai fazer uma outra reportagem em que eles acabam derrubando aquilo que você havia questionado eles, inclusive no governo acontece muito isso, então acho que essa é a primeira precaução. Sempre que você vê alguma informação na internet que você queira usar posteriormente numa reportagem, seja de rede social ou não, rede social principalmente, porque é muito fácil deletar de rede social, né? Então, uma coisa que a gente usa bastante nas investigações, se você questionar uma pessoa sobre um post, ela simplesmente deleta, né? Então, é sempre importante acontecer isso. Hoje está um pouquinho lerdo, mas vocês vão ver que depois aqui o que ele vai te cuspir é um PDF, sem grandes segredos, assim, né? Isso não necessariamente vai te proteger juridicamente, porque você não tem um entendimento tão claro, às vezes, de como é que uma informação desse tipo é guardada, mas acho que daí eu entro um pouco nessa coisa que o André falou e complemento. E é, essas bases que a gente trabalha são muito efêmeras, principalmente nesse momento que, por causa dessa lei LGPD, tem muita coisa entrando e saindo do ar muito rapidamente em termos do governo. Outra confusão que a gente está passando também é que o governo... Nossa, gente, hoje está bastante... Às vezes demora um pouco, mas vocês entenderam... Acho que o processo está compreensível aqui, né? Você vai colocar aqui e depois ele vai te dar um arquivo PDF que você consegue fazer um download. E aí você deixa rodando. Está no número 18 mil na fila. Por algum motivo está de lugar demais hoje. Mas em relação a isso que o André falou... Espera aí, deixa eu voltar... Me embananei aqui. Como é que eu paro? Aqui, parei. Parou, né? Parou? Stop share. Pronto. Parou. Em relação ao que o André falou, a gente é sempre fazer um download dos dados que vocês vão utilizar e ter claramente quando você baixou ele e de que maneira que a gente baixou ele. Questionamentos de empresas, o que a gente está percebendo mais recentemente? Que os questionamentos vêm muito mais sobre a utilização dos dados do que sobre os questionamentos dos dados em si. Vamos pegar esse exemplo que o André deu. Vamos supor que tem desmatamento em uma determinada fazenda, se encontrou quem é o dono da fazenda e você questiona a pessoa sobre esse desmatamento. Ela até pode falar que essa fazenda não é dela, que esse desmatamento não existe, questionar, digamos, a informação em si, mas isso não vai levar ela a muito lugar. O que é a coisa que a gente recebe mais como resposta nesse sentido? É um questionamento sobre o uso desses dados. E isso tem ficado mais comum, inclusive, com algumas empresas que a gente faz diversas denúncias a respeito, que agora, em algumas dessas respostas deles, eles alegam isso, inclusive, falando vocês... como vocês conseguiram essa informação, porque ela está protegida pela LGPD. É uma espécie de coerção para que você não use a informação. Até porque, como essa lei é muito nova ainda, e a interpretação dela não está pacificada, muitas vezes vocês vão ver que vocês vão utilizar uma determinada informação, mesmo ela sendo pública, vocês vão enviar para a empresa, e a empresa vai fazer um questionamento se você pode usar aquela informação. Mas é muito difícil que questionem a informação em si, a não ser que você realmente esteja errado. Campos? Eu queria só complementar uma coisa. É isso que o Piero falou, acho que é super importante, salvar páginas na internet. Outro sistema que vocês podem utilizar também, que é basicamente igual o que o Piero mostrou, mas é uma alternativa, às vezes, quando está muito pesado, é o archive.org, só muda o final. Você salva, assim, se for um site, você salva lá, esse site na internet, e aí se alguém te falar, isso foi apagado no futuro, você pode remeter esse link e dizer que, olha, esse site vai te informar o seguinte, quando você clicava nesse determinado link, nessa determinada data, o que aparecia era isso. não é uma coisa que é pacificada sobre o uso jurídico, mas é alguma coisa que te ajuda a sustentar. Em alguns casos, o que eu já fiz, o que a gente já fez em investigações, em informações particularmente sensíveis, a gente fez atas notariais, isso é uma coisa que é possível de fazer, você vai num cartório, você vai num cartório e gera um documento que chama ata notarial que diz o seguinte, olha, na data tal, acessando o link tal, a informação que aparece é essa, é um print screen, e isso tem uma validade e é atestada por cartório. Então, sim, aí tem um poder de garantia jurídica maior. O problema é que é muito caro fazer isso, sabe? É tipo uma ata, de uma página, varia de estado a estado, mas é centenas de reais. Mas é uma possibilidade também para alguns casos, né? Ah, só vou responder aqui o Rafael rapidamente, sobre a questão do desmatamento na fazenda da Cardil, você está correto, viu, Rafael? Você cruzou com o Prod, encontrou na região e tem muito mesmo, mas não nessa fazenda, e não tem, é isso mesmo, você está correto. Essa fazenda específica não tinha nada dentro da base pródida dos últimos anos aí. É isso, gente. Tem mais umas perguntas aqui. Se você não... Essa aqui da Poliana. Oi, Poli, tudo bom? Conhecida nossa. Se a gente... Se você não tem as coordenadas geográficas, apenas o nome do produtor e o município, mas tem um estado pouco transparente que não vai informar CAR via CPF e CNPJ. Você tem sistemas onde você obtém dados do CAR via CPF e CNPJ. Isso existe, sim. Inclusive, eu posso até mostrar um exemplo de como isso ocorre na prática, por exemplo, em Rondônia. Faço isso agora, Pedro? o que você acha? Pode fazer. Respondendo só a Poli, tem um jeito, Poli, que é prático, mas custa dinheiro, que é você pedir no cartório as matrículas de um imóvel relacionado ao nome de alguém e quando você puxar essas matrículas, vai ter lá nas averbações, se for um lugar com uma certa regularidade cartorial, vamos dizer, na própria averbação da matrícula, você vai ter o número do CAR. Geralmente, começa naquele período, se eu não me engano, pós-2008, quando começa a ter isso, então, já teve vários casos que eu pedi, quando você pede a matrícula, aí vem o CAR, só que daí você vai ter que, se você não souber exatamente qual que é esse número do CAR, mas se você não sabe qual que é a propriedade e o CAR tem, vamos dizer, 10 propriedades, aí você vai gastar um belo de um dinheiro nisso, mas é uma pesquisa que é possível de ser feita também, principalmente com aquelas, com esses portais mais centralizados de cartórios que normalmente são estaduais. Gente, vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Está aparecendo, ok. Então, Rondônia, Rondônia tem uma ferramenta de transparência de CAR também. Vamos supor que é isso, agora eu quero fazer uma coisa que é um caminho contrário, não quero partir da área para a pessoa, eu quero partir da pessoa para a área, vamos descobrir alguma coisa. Então, eu vou fazer um exercício aqui de um produtor rural, que eu sei que ele é um produtor rural em Rondônia, espera um segundo aqui que eu preciso pegar o CPF dele, que eu já deixei separado. Aqui. E ele tem essa ferramenta aqui que você vai poder buscar informações, o cadastro do CAR através de variáveis de pesquisa. Vocês podem ver até que tem aqui a possibilidade de fazer a pesquisa por nome de proprietário, mas infelizmente, apesar de parecer que isso funciona, isso não funciona, tá? Você pode colocar qualquer nome aí que não dá certo. você vai ter que ir pelo CPF mesmo, ou CNPJ. Filtrar aqui, né? Esse cara aqui, tá, essa pessoa aqui é um produtor chamado Valdeiro e João de Souza, né? Ele foi acusado de ser o mandante da chacina de Conisa, ficou foragido dois anos, foi uma chacina muito importante, um dos maiores massacres que ocorreram em áreas rurais do Brasil nos últimos 20 anos e Conisa é um município do noroeste do Mato Grosso, fronterístico com Rondônia, que é a área de isolação dessa pessoa aqui, ele atua um pouco em Rondônia e no Mato Grosso também. E ele tem essas várias fazendas aqui, várias áreas registradas dentro do Cadastro Ambiental Rural, ok? Aqui você tem a possibilidade de visualizar mais informações no demonstrativo e, por exemplo, essa fazenda que eu abri aqui, que é uma fazenda de 600 hectares, 600 campos de futebol, você tem as informações da Centroide, né? Centroide é a coordenada do centro da fazenda, vamos dizer assim, né? E aí, bom, o que você vai fazer? você vai fazer um processo similar, né? Dentro da ferramenta do Car Federal, eu vou lá, aí eu vou em Rondônia, no caso, vou baixar os shapefiles de Machadinho do Oeste, tá aqui, ok, baixei, e posso abrir isso em várias ferramentas, no QGIS, no... ou aqui no Google Earth, só a título de exemplo eu vou fazer no Google Earth. Deixa eu deletar essa outra aqui para não criar confusão. Vamos impor... Não, cliquei em imprimir. Só um segundinho, gente, vamos fazer a besteira importar aqui. Importar, vamos lá, vai. Machadinho do Oeste, área do imóvel, né? Eu vou trabalhar só com o shape de área de imóvel, nesse caso, que é o que te dá os limites da fazenda. vamos abrir. Vamos importar tudo. Ok. E estamos indo aqui para o Machadinho do Oeste, que é um município com muito assentamento, tem muito projeto de assentamento antigo, é uma feira de expansão que... Enfim, aí você tem aqui todos os CARs que estão nessa... nesse município. Eu precisava agora sair dessa área de impressão aqui, que eu não sei como que eu fiz essa besteira aqui. Pronto, saí. aí eu consigo ver as coordenadas. Eu vou fazendo uma coisa. Eu vou... É... Pegar a coordenada lá que eu obtive no CAR. 9, 10, 0, 1, 6, 1, 5, 7, 0, 5. Certo? Vamos lá. 9, 10, 0, 1. 10, 0, 1, 6, 1, 5, 7, 0, 5. 9, 10, 0, 1, 6, 1, 5, 7, 0, 5. Aqui. É... É... Seguinte. Vocês estão... Existe uma questão aqui que é de sobreposição, né? É... Muito... Como o CAR é uma coisa autodeclaratória, você tem muitas vezes um... CARs que se sobrepõem, porque tem gente... Isso é muito comum nessas fronteiras agrícolas, várias pessoas que se dizem donos da mesma área, né? Enfim, grilagem, conflito de terra, etc. Esse é um caso. Então, eu tirei da frente um outro CAR que estava em cima, que vocês viram, era um CAR absurdo, né? O CAR que está dizendo que ele é dono de tudo isso aqui. É uma área gigante. Mas, enfim, vamos tirar. Aí, está aqui. Esse é o recibo, né? Final D08, só confirmar aqui. É isso, né? Que é o recibo que a gente está procurando do Valdedir. E... E... E, ok. Aqui, o que é uma coisa interessante que eu queria mostrar do uso dessa ferramenta no Google Earth. É uma facilidadezinha aqui que é interessante para umas visualizações rápidas, né? Ó, eu vou desmarcar aqui a área da fazenda só para vocês verem. Eles utilizam, eles têm uma ferramenta aqui de você visualizar a evolução dessa área ao longo do tempo, né? Semelhante lá ao sistema do Google Maps, né? Que ele tem online. Então, tá. A gente olha aqui em 1985, era uma área fechada, né? Vamos avançar aqui para a próxima foto que eles têm disponível, ó. 2010. Você vê que essa área da fazenda aqui, ela ainda tem matas nativas aqui, umas áreas de mata nativa grandes. Se você avançar aqui, você já acompanha, ó, 2015, ó, já existe um grande desbatamento aqui na área que existia. Foi feito, inclusive, também aqui um projeto de... de barramento de água aqui, tem alguma coisa aqui. Isso, na verdade, é um projeto de piscicultura. Depois, por outras investigações, a gente descobre. Mas, você vai avançando e aqui, ó, a mais recente que tem, de 2019, você vê já plenamente aberta essa área. Então, é apenas outra forma, às vezes, um pouco mais fácil de você acompanhar visualmente desmatamentos, né? Através do Google Earth. Muito mais incompleto do que o QGIS, tá? Muito mais limitado em termos de recursos, mas, às vezes, é mais prático, né? É mais rapidinho se você quiser dar uma visualizada rápida. Então, esse é um outro exemplo aí que como você parte do CPF e do CNPJ para encontrar informação. Posso dar uma complementada numa coisa, Campos? Vai lá, Piro. Aproveitando, acho que já não respondeu a Ana Beatriz, que ela perguntou aí. Se eu tiver somente as coordenadas do imóvel rural sem informação do município? Aí, é bem simples que é você pegar essas coordenadas e jogar num mapa para descobrir onde ele está. e aí, acho que eu entro só para concordar com isso que o Campos está falando. Vai ser muito mais rápido você fazer isso, por exemplo, entrando no Google Maps, mesmo online, ou usando o Google Earth que o Campos está mostrando, do que no QGIS. Porque no QGIS você vai ter que, você teria que ter já aberto ou você vai ter que baixar todos os dados com as coordenadas de todos os municípios para daí você ver onde essa coordenada está localizada. então, na prática, não sei se também é o caso para o André, a gente fica muito, eu pelo menos uso muito mais essas outras ferramentas simplesmente porque elas são mais práticas para uma coisa que você precisa de uma questão instantânea, como você abrir um Photoshop hoje em dia só para cortar uma foto, sabe? Não é um processo prático, porque o QGIS faz qualquer coisa para você, então a hora que eu preciso fazer uma análise de dados principalmente para fazer cruzamentos, fazer esses queries que vocês devem ter visto um pouco, aí sim eu vou pegar o QGIS que é uma coisa muito mais parruda e que vai te trazer muito mais informação, só que no dia a dia você precisa de alguma coisa rápida, como você abrir um, rodar um programa em Python para fazer uma soma em uma coluna, por exemplo, você não vai usar o Panda, você vai usar um Excel que está ali rápido e você já vai colocar, eu acho que em relação a mapa também trabalhar um pouco dessa forma é bom, porque você ganha bastante tempo no dia a dia. Perfeito, concordo com o Piero, é óbvio que cada ferramenta funciona para um contexto, você não precisa fazer tudo no QGIS, apesar do QGIS ser a ferramenta mais completa, se eu tivesse que ir para uma ilha deserta com alguma coisa dessa seria o QGIS, não seria o Google Earth, mas você ter essa possibilidade de utilizar para outras formas esses sistemas todos. Deixa eu responder aqui a Giovana, acho que a gente não respondeu essa ainda, se em todos os registros vai ter o nome do proprietário, imagino que a pergunta é sobre o CAR, não é, Giovana? É assim, depende, o CAR federal, ele não te dá a informação do nome do proprietário das fazendas, o sistema federal não faz isso, quem faz isso são sistemas estaduais de transparência, e não existe padrão em relação a eles, muitos estados não tem sistemas de transparência do CAR, acho que a maioria inclusive, alguns tem e permitem isso, alguns tem e não permitem, na aula, eu acho que, se não me engano, em aula três ou dois, a gente elenca os sistemas que é do nosso conhecimento, sistemas que hoje te permitem nos estados fazer essa ligação com o nome do proprietário, a variável de pesquisa vai mudar de estado para estado, como você encontra essa informação, mas, olha, de cabeça aqui eu sei que a gente hoje tem a possibilidade de fazer isso em Tocantins, no Pará, no Mato Grosso, em Rondônia e no Acre, que são estados bastante relevantes quando a gente vai discutir expansão de fronteira agrícola e desmatamento, entre outros crimes, trabalho escravo também, são estados importantes em relação a isso, a incidência de carros de trabalho escravo no campo, conflitos com comunidades tradicionais, fazendas instaladas em áreas indígenas, acho que isso é uma coisa importante, é impressionante como a gente consegue encontrar informações sobre isso até dentro do CAR, porque a situação é tão absurda que hoje em dia você tem gente que registra no CAR uma fazenda dentro de uma área indígena, dizendo que você é dono daquilo, buscando no futuro que isso vai ser passível de um processo de regularização, essas invasões que de repente viram mais para frente é legalizado, então você pode inclusive fazer matéria sobre isso, olha, fazendeiro dentro de área indígena simplesmente olhando bases públicas, é uma das muitas possibilidades de usar essa ferramenta. não sei se eu perdi mais alguma pergunta, tem mais alguma coisa aí, Pedro? Tem uma do Mauro aqui sobre a base da ANM, vários dados referenciados de mineração no país, mas não achei dados sobre pedidos de pesquisa nesse formato, você sabe se isso existe? graças. Mauro, eu trabalhei recentemente com aquela base da ANM que você baixa no dados.gov.br e você puxa, ele vai te dar os shapefiles com todas as localizações dos processos, então se ele tiver sido concluído ou não, ele vai ter ambos ali, eu acho que ele não fica restrito só aos pedidos que já foram aceitos, se quiser depois pode me escrever, acho que tem o passo meu e-mail aqui e aí eu posso te, que agora se parar para procurar o link vai ficar um pouquinho demorado no meio da aula, mas essa base existe, sim. É, eu entendo muito menos do que o Piero de base de mineração, então não tenho muito a acrescentar. Tem uma outra pergunta aqui do Anonymous, sobre o que vocês recomendariam para ficar de olho nas portarias que saem do mapa, principalmente que falam sobre o CAR. Olha, acho que uma recomendação aqui e isso vale para, não só para a portaria do mapa, mas para tudo que tem a ver com o diário oficial no Brasil, tanto o diário oficial da União, dos Estados, quanto do diário da Justiça, eu vou dividir de novo aqui a minha tela com vocês para mostrar, mas é uma ferramenta que é muito prática, muito útil, é o JusBrasil. O que é o JusBrasil para quem não conhece? Vocês estão vendo minha tela aí, gente? Estamos sim. Beleza. JusBrasil é como se fosse um Google do diário oficial. Ele é um agregador de informações sobre diários oficiais. Então, o que eles fazem é botar quase todos os diários oficiais que existem hoje no Brasil dentro de uma base de dados que você pode pesquisar aqui. Então, vamos dizer que você está interessado em portarias sobre o CAR, você vai dar um cadastro ambiental rural aqui, alguma coisa assim, e aí você vai filtrar pelo tipo de diário, por exemplo, se você quer ver portaria, você vai no Diário Oficial da União, que é onde vai ser publicado isso. Tem formas de fazer isso aqui, eu não vou explorar muito, mas é bastante intuitivo, viu? É o formato Google de busca de informação. O Brasil é muito útil para isso, não só para isso, para um monte de coisa, a gente usa exclusivo para, entrando mais a fundo nessa questão do SIG de dinheiro, de fazer cadeia produtiva, de ligar a venda, as pessoas, a venda de produtos para algumas empresas, isso aqui, por exemplo, é uma ferramenta que é bastante interessante, bastante útil. A gente encontra informações, muitas vezes em diários oficiais que vão te dar dados de cadeia produtiva. Cara, vou dar um exemplo aqui, uma pesquisa boba aqui, já que a gente tem uma Cargill como uma, foi mencionada aí no nosso desafio, se você fuçar bastante aqui, por exemplo, o diário do Mato Grosso, alguma coisa assim, onde ela procura muito, fazer filtragens de pesquisas, você vai encontrar informações, muitas vezes, sobre processos envolvendo fornecedores, que não, eventualmente, disputas comerciais com fornecedores deles, então, tem informações de cadeia produtiva ou mesmo publicações de empresas, demonstrações financeiras consolidadas, muitas empresas são obrigadas por lei a publicar demonstrações financeiras em diários oficiais, e essas demonstrações financeiras, muitas vezes, elas trazem dados sobre relações comerciais, principais clientes, tudo isso está em diário oficial, então, vale muito a pena se você está de olho em uma empresa particular ou um determinado produtor, você vir aqui no Jus Brasil e ver o que ele te fornece informações, às vezes, você vai encontrar inclusive informações de cadeia produtiva aqui, não sei se tem mais alguma que a gente deixou passar. Larissa está perguntando uma coisa que eu vou admitir que na minha ignorância eu não vou saber responder e talvez tenha alguém que consiga ajudar e saiba, que ela fala que ela está tentando separar os registros no CAR e no PRA por gênero e está esbarrando em respostas do tipo não temos esse filtro. Larissa, por tudo que eu vi até hoje na base do CAR, inclusive nas bases fiscais ou de propriedade em relação à receita, gênero realmente não é uma categoria que está lá. O que você teria que fazer, digamos assim, se eu estivesse tentando solucionar esse mesmo problema que você, você vai ter que achar alguma base externa a isso, que tenha algum campo em comum com essa base, então, se você tem, por exemplo, se você tem ali o CPF dos proprietários que te diga alguma outra base que tenha o CPF e gênero, que eu não vou saber dizer exatamente que base é essa, mas essa vai ser sua única solução, achar uma outra base que tenha um campo comum com essa base sua original e que também tenha o gênero, porque efetivamente eu acho que eles não estão, vamos dizer, eles não estão te enrolando, eu acho que realmente o Campos, não sei se ele já viu algo de distinto, mas eu nunca vi essas bases fundiárias e de registro com isso, né? Daí, Matéria, talvez possa ser uma, né? É, eu desconheço também, viu? Nunca vi, cara, qualquer base onde você tenha claramente, assim, essa distinção por gênero, né? Olha, tem uma possibilidade, mas que é extremamente trabalhosa, que é você tendo acesso a alguma base fundiária do CAR, seja do INCRA, você pegar o nome de todo mundo, né? E fazer na unha, né? Através, certamente tem programas que te permitem você identificar automaticamente o que é o nome de uma mulher e o nome de um homem, mas mesmo assim vai ter uma margem de erro, porque tem nome que a gente não vai saber o que é e muitas situações não necessariamente o nome que a gente imagina que é o nome de uma mulher vai ser o nome de uma mulher ou de um homem, né? Tem muita margem de erro para fazer isso. É muito trabalho, não sei se é prático de fato conseguir dessa forma. Se você está trabalhando com dados mais amplos, deve ter alguma coisa que automatize isso mesmo. E falando só um exemplo, Larissa, se você procurar na Repórter Brasil, tem um estudo recente do Escravo Nem Pensar, que é o nosso programa de educação lá na Repórter Brasil. E eles fizeram uma divisão dos casos de trabalho escravo, dividindo por gênero com relação com outras coisas, com ocupação, com nacionalidade, Porque se a gente está falando de trabalho escravo, geralmente é uma coisa atrelada à migração. e eu sei que o Tiago Castelli, que foi o responsável pela pesquisa, ele fez na unha, ele fez caso a caso. Até posso checar com ele se o critério dele foi olhar o nome ou se ele conseguiu buscar em algum outro tipo de documentação a respeito disso. Mas eu sei que ele teve que olhar cada um deles, foi um trabalho manual. Ali, no caso, ele estava trabalhando com um universo de alguns milhares, então ainda é viável, ainda que trabalhoso, você fazer na unha. Porém, eu imagino que você, quando você está falando de um cadastro fundiário num estado grande, como Rondônia, eu acho que vai ser bastante difícil fazer isso manualmente. É um bom desafio, até porque se você conseguir solucionar esse nó, você vai ter uns dados bastante interessantes e coisas que ninguém nunca explorou para poder falar a respeito disso. Então vale a pena esse esforço, é uma pauta legal. Acho que tem mais alguma pergunta aqui? Não, se não, podemos mostrar mais alguma coisa? É, eu não identifiquei não aqui, Piero, se o Alexandre identificou aí, pode dar um toque para a gente, mas então acho que talvez a gente possa seguir um pouco, né, Piero? Você não quer mostrar a fase lá que você separou? Pode ser. Vamos seguir um pouco, acho que tá, como as perguntas estão mais relacionadas à questão do... Deixa eu só, vou abrir o link aqui. É que assim, gente, durante o nosso curso a gente acabou focando bastante em uma parte específica, né, das... das cadeias produtivas. A gente não falou tanto, digamos, da empresa para frente, né, acho que a gente chegou até as empresas, mas a gente tem que pensar que do outro lado também tem gente comprando, né, e essa, tanto, essa responsabilização ou simplesmente não necessariamente se responsabilizar, mas você descrever isso numa reportagem é uma coisa que traz bastante riqueza para isso, assim. Então, eu queria mostrar para vocês duas ferramentas que, na verdade, é uma ferramenta só, mas duas maneiras de olhar ela que podem ajudar um pouco nesse sentido. Vamos dizer que com as coisas principalmente que o André passou ali, você descobriu um caso de desmatamento ligado a um frigorífico específico, que, enfim, são os principais, a pecuária é o principal, estou usando a pecuária de exemplo porque é o principal indutor de desmatamento no Brasil ainda hoje. Todo frigorífico que vende a nível nacional, ele vai ter um registro no Ministério da Agricultura chamado CIFI, que, na verdade, não só carne, mas tudo, se você olhar provavelmente um pote de mel em casa, ele tem esse número chamado CIFI. E você consegue procurar detalhes desse registro no site do Ministério da Agricultura e ele vai te dar mais informações. Então, por exemplo, sei lá, se eu vier aqui, vou usar algum até que eu vi que já está no cache de alguma coisa que a gente fez. Isso que ele vai achar. Não me deficiar, 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 provavelmente estava errado. Aqui um frigorífico que se estava salvo aqui no cache, acho que é daquela, de uma pesquisa que eu e o Campos fizemos no começo do ano a respeito de, será que acho que era frigorífico que pediam para Estados Unidos, Campos? Acho que foi, né? Eu acho que esse caso aqui seria, não, é só um fornecedor do Carrefour, se não me engano. É, um fornecedor do Carrefour, se não me engano. Mas aqui, é uma coisa interessante que você vê, que você vai procurar e ele vai te dar o nome aqui, ele permite essa busca por nome. Quando você clicar aqui, ele vai te trazer bastante detalhe, alguns detalhes meio bobos, mas que ajudam muito na apuração quando você está fazendo esse tipo de coisa, que às vezes esses frigoríficos é difícil até de você achar contato, outro lado, ele vai te dar endereço e telefone, às vezes ele vai te dar e-mail, é uma maneira boa de contato, mas o mais importante que eu queria mostrar aqui para vocês, que essa é uma das maneiras de você ver se esse frigorífico está habilitado a exportar para um determinado lugar. Então, vocês vão ver aqui que nesse caso desse frigorífico ele é habilitado para exportar para Hong Kong e aqui tem essa data em que ele foi habilitado para isso. Aqui você tem algumas outras informações, tipo área de atuação, obviamente aqui é carne, que é um abatedouro e as questões das autorizações. É isso que ele vai te dar, isso daqui é bastante útil, porque a partir disso você consegue fazer outras investigações. O que eu falo com isso? Quando você buscar cooperação com jornalistas estrangeiros, por exemplo, aí é um trabalho quase de formiga, você mandar a pessoa ir no mercado e olhar os produtos brasileiros para entender de onde vem, você pode fazer também um processo contrário, entendeu? A pessoa olhar, por exemplo, carne, que a gente exporta muito para a Europa. Se a pessoa olhar a carne que tem no mercado europeu, você vai conseguir ver quais que vai ter a origem disso, na maior parte das vezes, para não dizer em todas, vai ter o nome do frigorífico, e você consegue voltar aqui no site do Ministério da Agricultura e buscar mais informações a respeito disso. Só que tem uma lista que até é mais que é mais útil nesse sentido, deixa eu ver aqui, é que eu perdi o link, vou jogar até no Google, acho que a gente... peraí, vou mostrar... peraí, vai, Campos, puxa aí que eu vou procurar enquanto isso aqui, o link. Eu estou abrindo aqui um negócio para mostrar como a gente usa isso nesse contexto que o Pedro falou. Já está aberto aqui, posso mostrar, Campos? Vai lá, vai lá. Complemento. Estava meio... Ficou confuso aqui. Essa lista aqui, pessoal, que eu acho que é bem bacana de vocês saberem que ela existe, eu vou passar o link para vocês no chat daqui a pouco, mas ela basicamente mostra no registro do Ministério da Agricultura quais são os frigoríficos autorizados a exportar e quais produtos eles são autorizados a exportar para cada país. Infelizmente, não é uma tabela bonitinha, é um PDF, só que ele vai te permitir aqui que você vá procurando por país aqui do lado, vocês vão ver, isso daqui é a África do Sul, todas essas páginas, e aí você vai descendo e procura aquele país que você desejar procurar ou o nome do frigorífico que você desejar ou, enfim, com algumas outras ferramentas que, obviamente, não dá tempo da gente abordar aqui, você poderia converter isso para um Excel e aí fazer o tipo de coisa que você deseja. acho que a gente não está vendo a tabela, viu? Vocês não estão vendo a tabela? A gente está vendo o site... Desculpa. Está vendo o seu navegador. Ah, perdão. Agora vocês estão vendo, gente? Não, não. Não, para mim continua... Agora foi. Agora foi, desculpa, gente. Acho que eu compartilhei errado no Zoom. Essa aqui é a tabela, gente. Essa daqui, então, retomando, é uma tabela do Ministério da Agricultura que traz os frigoríficos que são autorizados a exportar para determinados países. isso aqui é um começo de uma investigação, ela não é um fim. Por quê? Por que essa base é falha? Porque o fato de ele estar autorizado a exportar para um determinado país, isso não signifique que ele efetivamente exporte. Mas ele já te dá uma dica de por onde começar a buscar essas conexões com os países de fora. Então, acho que é uma lista bem interessante. Como eu tinha falado antes, infelizmente ela é um pdfão aqui, mas você consegue dar um ctrl-f para achar tanto o nome do frigorífico quanto o nome do país e descobrir quais são os autorizados. Normalmente, o que a gente vê, por exemplo, quando a gente fez essa pesquisa olhando os Estados Unidos, existe uma lista também análoga a isso dos Estados Unidos que é o contrário. Infelizmente, não vai dar tempo da gente entrar aqui nesses detalhes, mas quando você procurar em outro país, é legal também você checar se aquele país tem algum órgão que regule isso e que tenha uma lista de quais são os frigoríficos brasileiros que são habilitados. Outra possibilidade que tem aqui também só para jogar a ideia é você olhar quando você está falando de algum frigorífico, você tem uma base do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio que fala as exportações por município. Então, muitas vezes você consegue cruzar olhando, por exemplo, para onde que um determinado município está exportando algum determinado produto como carne, aí você vai vir nessa lista e você vai descobrir que só tem um frigorífico daquele município que exporta carne. É um cruzamento falho às vezes, mas ele também é outro que vai te dando essas pistas até o momento que você acha algo mais concreto que efetivamente ligue um determinado mercado de outro país, por exemplo, ou qualquer outra coisa que você esteja procurando, ou a mera exportação de um produto para outro mercado. Infelizmente, essa é uma coisa que a gente não conseguiu entrar tanto no curso, mas é uma coisa legal de ter em mente, principalmente nesse momento que é uma pauta forte a questão do desmatamento lá fora, isso daqui é uma conexão bastante legal para tentar buscar parcerias com veículos estrangeiros, inclusive. Campos? Bom, gente, então, tem bastante pergunta aqui, mas antes de responder, eu só queria mostrar um desdobramento do que o Piero acabou de apresentar para a gente, do CIF. Deixa eu dividir aqui a minha tela com vocês. Isso aqui, como o Piero falou, colaborações internacionais, isso é uma coisa que a gente trabalha muito com isso. Eu estou mostrando aqui a etiqueta, isso é a foto de uma etiqueta, de uma carne, de um grande varejista europeu aí, e você vai ver lá, isso é na Alemanha, informações sobre o local de produção, meio cifradas, para quem não está acostumado a lidar com essa cadeia produtiva, mas olha lá, a gente tem esse numerozinho aqui, está vendo? Isso aqui significa alguma coisa do tipo foi abatido no Brasil, o local e tal, e esse aqui é nada mais do que aquele tal do número cifre que o Piero mencionou. Então, quando você vai em alguns, fora do Brasil, dificilmente vai ter o nome da empresa brasileira, o CNPJ, às vezes tem, mas normalmente é esse tal do número cifre que vai aparecer, mesmo porque muitos produtos são reembalados lá com marcas locais, você tem produto que é vendido com marca própria de empresa europeia e fabricado no Brasil, na verdade, por essas empresas nacionais. Piero, você não quer só jogar para a gente esse número cifre lá no site do Ministério para a gente ver qual é essa empresa fornecedora aqui? Jogo, em 751, né? Isso. Beleza, vou dar um share aqui então. Certo. Estão vendo aqui? Certo. Então, aí você descobre, por exemplo, que o Marfrig é um fornecedor desse varejista aí. Agora, não estou lembrando o nome, mas é um desses grandes. Uma planta de Mato Grosso, né? De Tangará da Serra. Que é uma região que abate gado de área de transição do Cerrado e da Amazônia, né? E, de repente, até aproveitando, então, vamos ver como a gente pode até utilizar, isso a gente mencionou no curso, né? As ferramentas de transparência de abate para avançar um pouco mais nessa investigação. Aí eu quero saber, por exemplo, dados sobre fazendeiros. Quem são os fazendeiros que fornecem para essa planta específica, né? agora eu vou dividir a minha tela para mostrar aqui a ferramenta que o Marfrig tem de transparência transparência dos abates, né? Eu vou ter que achar, não dá um segundinho, gente, mas eu acho que é rápido aqui. é isso aqui, rastreabilidade Marfrig. E ela funciona, isso aqui é feito para, teoricamente, para consumidor, né? Você está lá no supermercado, você vai olhar a carne, aqui no Brasil ou fora, mas é focado principalmente aqui no Brasil, você vai olhar, você vai ver o CIF, a data de produção e você vai digitar essas informações aqui nesse sistema e você vai obter informações sobre as fazendas que abateram lá, nessa data. vamos escolher uma data qualquer aqui, vamos ver, vai. 2021. Isso aqui é feito para consumidor, mas você como jornalista tem a possibilidade de usar essas informações. Não deu nada aqui, talvez eu tenha caído num sábado, vamos ver. Também não. pronto. No dia 3 de maio de 2021, foram essas fazendas que forneceram para essa planta específica do Marfrig. E, tá bom, aí você vai falar, poxa vida, mas o que eu faço com essa informação? Quem que é o dono da fazenda Rafaela? Quem que é o dono da fazenda? Um segundo. Como eu posso avançar, de repente, para cruzar com o cara, para encontrar mais dados? Aqui, por exemplo, você tem a possibilidade de utilizar essa informação aqui, inscrição estadual. E aí, vocês retomam lá na frente, nas aulas dos módulos, vocês vão ver lá que tem uma parte que fala como usar o sistema do Sintegra. Esse aqui, para obter dados sobre quem são os proprietários dessas inscrições. Então, eu copei uma lá dessa, acho que eu fui da fazenda Rafaela. Tá tudo explicado na aula, gente, isso aqui é só para mostrar um exemplo de como fazer, mas, enfim, aí você pode utilizar a inscrição estadual. Ah, não, eu tenho que pesquisar por inscrição. Peraí, aqui, aqui embaixo. vamos lá, você faz a pesquisa e você descobre, por exemplo, que essa fazenda aí é Rafaela, foi isso que eu peguei, não recordo, mas enfim, pertence a essa empresa aqui, Chefresia. Ok? Então, você já tem mais esse dado aqui, você tem dado de endereço e tal. deixa eu fazer só uma, rapidamente, vai gente, muito rápido. Não, na verdade não, acho que a gente pode começar a responder as perguntas, mas com esse dado aqui, por exemplo, você pode ir no sistema do Mato Grosso, do CAR, e fazer pesquisa a partir do CNPJ para saber o recibo, sabendo o recibo, você vai lá no sistema federal, como a gente fez nos casos, vai ter a área da fazenda e aí você cruza com o PRODES, você cruza com o que você quiser, para saber se tem desmatamento, para saber se tem invasão de área indígena, enfim, é o caminho que a gente já explorou. Então, esse é outro jeito de fazer cadeia produtiva, você vê, a gente foi lá do supermercado no exterior para chegar na fazenda e a partir da fazenda a gente pode ainda explorar todas essas ferramentas de informação georreferenciada. Acho que a gente pode responder umas perguntas, né, Pio? Você quer colocar alguma coisa? Não, vamos nessa. Responde essa primeira sobre DOF aí, então, Campos, que vai ser mais seu campo. Espera um segundinho aí, deixa eu abrir aqui. Ó, vou ler aqui para você. Fiquei com certa dúvida sobre que tipo de informação eu consigo obter sobre as cadeias produtivas com documento estilo GF ou DOF. Por exemplo, daria para saber quem comprou determinada carga de IPs em determinado lugar na Amazônia? Aí, em seguida, ela diz que muitas fontes dizem que isso é usado para esquentar madeiro, que efetivamente é feito. Sim, Isabel, a primeira pergunta é que dá para usar esses dados para você obter informações de cadeia produtiva, né? Eu não sei se eu consigo... Eu não lembro qual que era a aula que a gente falava disso no curso, né? Será que eu acho aqui rapidamente? Enfim, eu acho que vai demorar para achar um pouquinho, mas de qualquer forma, tem uma cópia lá do Maguia Florestal, né? Ou do DOF, não lembro o que eu botei. E você vai ver lá que tem informações de remetente e destinatário, né? Nessas... Nesses documentos. Então, o que é o remetente da determinada carga, né? Madeireira e o destinatário e o tipo de produto. E no tipo de produto você tem descrito qualquer espécie envolvida no comércio, né? IP, por exemplo, angelim, sucupira, o que for. Então, você vai ter lá. Muitas vezes, dependendo do sistema, aparece um nome científico, tal, tem vários tipos de IP, né? Não é um único, mas dá para você localizar essa informação, sim, através do DOF e das guias florestais. E aí, o uso desses documentos para esquentar madeira, extraída legalmente. Sim, isso é uma outra questão a ter em mente quando você usa esse tipo de papel de investigação. Tem muita fraude. Muita fraude envolvendo DOF e guia florestal no Brasil. Então, o que você está vendo no papel não necessariamente corresponde à realidade do que de fato aconteceu, né? Na transação. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, você, na área florestal do Brasil. Você tem uma determinada região que tem IP, que tem madeiras nobres dentro de áreas de conservação ou áreas indígenas, né? E você quer extrair lá isso aí, mas, enfim, é proibido, né? É contra a lei você cortar madeira assim em área indígena e sair vendendo. O que você faz? Existem quadrilhas ligadas a isso no Brasil. Existem projetos de manejo fictícios que são aprovados, né? Em diversas partes do Brasil. É assim, o cara, ele tem toda uma burocracia para aprovar a extração de madeira de uma determinada área que, muitas vezes, nem madeira tem, né? É uma coisa que, é uma aprovação que existe só no papel, mas isso gera o que a gente chama de créditos florestais. Porque, quando você aprova um projeto desses, você faz um inventário, né? Dizendo, olha, aqui tem tanto de madeira, então você pode vender tantos metros cúbicos dessa espécie, tantos dessa outra, mas são aprovações fraudulentas, né? Como disse, muitas vezes essas áreas nem sequer têm madeira. Mas o que você faz com isso? Muita gente aprova esses projetos e vende esses créditos, vende o papelzinho dizendo, olha, está saindo IP dessa área aqui, vende para um outro cara que está tirando de uma área ilegal, utilizar e dizer, olha, o meu IP está vindo dessa área com projeto de maneiras já aprovado, né? Mas na verdade você tirou de uma terra indígena, tirou de uma área de conservação, né? Mas você tem o papel teoricamente comprovando que vem de um outro lugar, né? Isso acontece muito. Então, esse tipo de documento tem que ser utilizado com esse tipo de ressalva e também é interessante saber utilizar esse tipo de documento para identificar essas fraudes. Isso é possível, sabe? Tem investigações que mostram coisas, porque tem muitas informações nesses documentos, inclusive dados sobre data que o produto saiu de determinado local e data que ele chegou no seu local de destino. A gente vê, às vezes, coisas assim, são fraudes tão grosseiras que demoram meia hora para o cara transitar uma madeira de um lado do Pará até outro. São milhares de quilômetros, às vezes, trânsitos que não dá para fazer nem em um dia só. Mas, enfim, se você souber ler esses papéis e identificar essas inconsistências, muitas vezes as fraudes são localizadas dessa forma. Espero que tenha respondido. Acho que deu para ter uma noção, né? Tem mais alguma aí, Pêro? Tem um pouco. a Isabel perguntou se os cruzamentos de dados do PRODES com dados do CAR, por exemplo, tem alguma base que ela possa cruzar para ver desmatamento em terras devolutas. Isabel, salvo engano o INCRA, porque como a gente estava falando, essas bases são muito transitórias às vezes. Uma vez você faz uma matéria, três meses depois você vai fazer outra matéria a respeito e a base não está mais lá. A última vez que eu mexi na base de terras devolutas há cerca de dois anos atrás, era uma base do INCRA que você conseguia baixar o shapefile das propriedades de um determinado tamanho, salvo engano, mais de 100 ou 200 hectares. Mas esse era um dado que o INCRA tinha e o governo disponibilizava uma base para você baixar o shapefile das terras devolutas. ainda que precisaria entender e falar com eles porque até o que é a terra devoluta do governo é sempre uma discussão grande, então eu imagino que não seja uma base que se você simplesmente usar de uma maneira mais sem uma outra apuração por trás ela vai ser tão boa, mas essa base existe para baixar no site do INCRA ou existia há dois anos atrás. Deixa eu ver o que mais. Tem alguém perguntando que não se identificou das realidades de redação, vocês costumam trabalhar durante quanto tempo em uma reportagem, com quantas pessoas, pergunto isso por angústia mesmo, as ideias para pautas não faltam, o problema é tempo para investigações com redações cada vez mais enxutas. Demora bastante tempo e envolve muita gente, nenhuma das coisas desse tipo que a gente consiga fazer são instantâneas. Infelizmente, nesse sentido, eu acho que não tem heroísmo nenhum, no sentido de que é um trabalho que envolve muita gente durante bastante tempo, principalmente quando a gente está falando dessas pesquisas com outros países. Se você olhar, por exemplo, uma matéria que o André acabou de publicar sobre desmatamento na cadeia produtiva de soja, vocês vão ver que deve ter uma assinatura de umas 5, 6 pessoas ali de dois países diferentes. Então, não dá para criar uma ilusão de que dá para fazer uma grande pesquisa de cadeia produtiva sozinha. Eu acho que tem diversas alternativas a isso, não quero ser apocalíptico. A primeira, trabalhar com parceria, é uma coisa que a gente vem trabalhando cada vez mais, tanto na Repórter Brasil, quanto falando de mim pessoalmente, e que é uma coisa que dilui um pouco esse trabalho. Então, quanto mais gente você tiver para trabalhar junto, melhor. Segundo, às vezes, buscar coisas mais simples que você possa fazer e que vão se acumulando. Acho que na Repórter Brasil a gente tem um estilo de trabalhar que não é o único, que a gente junta muita coisa para soltar de uma vez, mas eu sei que tem muito mais gente que vai trabalhar mais homeopaticamente. O pessoal de Olho dos Ruralistas, por exemplo, eles reagem muito rápido quando, por exemplo, tem uma indicação de alguém, eles já fazem os levantamentos fundiários no que a pessoa está envolvida. Então, isso é uma coisa que tem possibilidade, por exemplo, esse profile de pessoas. Às vezes, uma pessoa que não era de interesse público se torna de interesse público. não é uma coisa que a gente faz sempre na Repórter Brasil, não fazemos muito, mas acho que esse é um tipo de matéria que você consegue fazer sozinho e de uma maneira mais rápida do que uma investigação de uma cadeia de uma ponta a outra, que isso realmente é uma coisa que leva mais tempo. Mas eu apostaria o máximo possível em colaborações. Acho que é uma coisa que as pessoas e os veículos são cada vez mais abertos e que ajuda um pouco nesse trabalho. não sei se o André concorda. Concordo, concordo totalmente. É isso, esse tipo de trabalho é muito, enfim, envolve muitas mãos e envolve muito acúmulo também. E eu acho que esse tipo de jornalismo que a gente está discutindo, esse jornalismo de dados ambiental que a gente faz aqui, ele demanda um tipo de organização do trabalho que a gente tem feito que ele é meio, a gente não tem uma pauta e vai correr atrás dessa pauta começando do zero toda vez. O que a gente faz mais, na verdade, é a gente ter um esforço cotidiano de apurar para uma matéria específica, para uma reportagem específica, ficar de olho em temas que a gente vai querer abordar mais para frente numa reportagem, num trabalho específico, mas a grande parte do que a gente faz é se preparar para ser capaz de fazer essa reportagem. Então, a gente tem um esforço constante de estudar, de montar bancos de dados, de saber como cruzar bancos de dados, de como a gente vai ter a mão, o acesso a informações de uma forma rápida e factível na hora que a gente vai precisar. Então, é um processo de formação interna mesmo. Não dá para começar do zero toda vez nesse tipo específico de investigação que a gente faz. Muito do que a gente faz, a gente depende de bancos de dados que a gente está montando há anos e constantemente renovando. E, assim, além dessa parte de dados também que a gente trabalha, tem outro lado do jornalismo que continua ativo como sempre esteve, que é o contato com fontes constante, obter informações, documentos através de fontes, não só através de bancos de dados, enfim. assim, a gente... Trabalho em loco que é outra... Exatamente, trabalho em loco. Outro mundo, né? A gente também, muitas vezes, dentro da equipe, tem alguém que vai lá, vai lá para campo para ver a coisa no olho mesmo, coisas que a gente precisa descobrir, detalhes que a gente precisa resolver, né? Então, acho que é interessante montar uma estrutura, assim, mesmo que como indivíduo, assim, para como tocar essas pautas, você está preparado para lidar com essa realidade, assim, de uma forma mais ampla. Bom, Pedro, deixa eu aproveitar, então, eu estou vendo uma pergunta que dá na Beatriz, né? Que é sobre... Já aconteceu de encontrar fazendas com registro de CAR, mas sem registro no CGEF. Por que isso acontece? Qual a diferença entre os dois tipos de dados? CGEF é autodeclaratório também? Olha, Ana, isso acontece porque realmente a situação fundiária no Brasil é uma zona, é uma bagunça completa. E o que acontece é o seguinte, o CAR é um documental do declaratório, o CGEF, ele traz dados do INCRA, mas que já estão... Eles vão passar por um processo de validação mais consistente. Não significa que algumas coisas que estão lá não sejam declaratórias no sentido que eles ainda não foram validados, né? Mas, enfim, o que acontece é isso. Você tem... A estrutura do dado do CGEF e do INCRA é, vamos dizer, a estrutura do cartório, né? É o que... Teoricamente, aquilo vai validar o que foi registrado em cartório, né? E é por isso que existem diferenças, mesmo porque a base do CGEF às vezes é muito desatualizada. Ela vai ter dados lá sobre uma área que foi... que depois, em determinado momento, foi dividida, foi... passou por novos donos, né? Só que isso ainda não foi atualizado porque o registro cartorial tem um outro tempo. Ele é muito mais lento, muito mais lento, né? Mas, em grande medida, também, essas diferenças têm a ver com o fato de que grande parte dos caras que existem hoje não representam a realidade. São... da posse legal, né? São áreas griladas, são áreas que estão sendo requeridas, né? Mas que a pessoa não tem esse direito de posse registrado. Enfim, tem milhões de motivos para essas diferenças, mas, de fato, ela é muito comum. O que você está vendo é a realidade mesmo, assim. Você vai ter muitos casos onde o CGEF não vai bater com o par. Pierre, quer pegar mais alguma coisa? Acho que tem duas... Acho que não, acho que é isso. Tem uma pergunta de um anônimo perguntando para falar um pouco do processo de apuração para o mapeamento de fornecedores com irregularidades de gigantes da pecuária, especialmente sobre o fornecimento indireto. O André comentou na aula que não há uma base de dados para acessar as GTAs, por exemplo, então, como então mapear as delas nessa cadeia? Eu vou me referir aqui de novo a uma coisa que a gente tinha falado antes, que infelizmente é uma coisa que tem passado muito no nosso cotidiano, que é a questão da LGPD. Você está tendo uma discussão sobre, inclusive, se as GTAs são ou não um documento público e a maneira como a gente pode usar em reportagens, porque elas ficam num limbo ali, apesar de, na minha visão, ser claramente um documento público, uma vez que é um documento ainda que tenha cunho sanitário, a GTA é um documento que a gente usa, mas ele não foi feito com esse intuito. A GTA é um documento que diz que, por exemplo, um boi saiu de uma determinada fazenda X que o André Campos CPF tal e passou para a fazenda Y que o Piero recebeu com CPF tal no horário tal. E isso é feito por um controle eminentemente sanitário. Ele não foi feito para a gente ver logística, cadeia produtiva e a gente usa, isso é uma coisa que acontece muito no trabalho, que você usa um documento para um fim que não é aquele. Qual que é a implicação disso? A GTA, ela fica em um grande limbo para dizer se aquilo é um documento que deveria ser público ou não e para além disso tem uma outra complicação com a GTA que vocês devem ter percebido que na verdade permeou todo o nosso curso que são as diferenças entre os estados porque ainda que a gente não seja uma federação em que efetivamente vai ser tudo diferente igual aos Estados Unidos, nessas questões, por exemplo, as coisas variam muito e como ele é um documento que é emitido a nível estadual você coloca uma outra camada de incerteza tanto na obtenção quanto no uso aí das das GTAs, né? Então cada estado tem uma maneira de acessar, por exemplo, tem estados que você vai conseguir colocar um número e você vai conseguir puxar uma determinada GTA, tem estados que são mais opacos, tem outras maneiras de você conseguir a GTA, mas infelizmente a GTA não é uma coisa que a gente consegue diferente de outras coisas que a gente citou aqui, entrar no site do governo e baixar uma linda tabela que os GTAs, cada GTA é uma linha e a partir disso a gente já faz esse cruzamento, não vai dar para se alongar tanto aqui em como obter elas, mas é só para ter essa ideia de que elas variam a nível estadual e o entendimento sobre elas tem mudado muito rapidamente constantemente, né? É, e só complementando o que o Pedro estava falando, eu acho que isso vai um pouco para a questão de que a gente nunca vai conseguir resolver todos os nossos problemas pura e simplesmente com jornalismo de dados, no sentido de acessar dados que estão aí disponíveis na internet de uma forma simples, né? Isso sempre tem que ser apenas uma parte do trabalho. GTAs, por exemplo, né? Tipo, a gente de fato faz muita investigação de cadeia produtiva, mas muita coisa não vem de GTA, né? Vem de outras bases, né? Que também trazem informações sobre vamos dizer assim, compra e venda de produtos, né? quem mandou e quem recebeu. Então, você pode pensar essa relação entre pecuaristas, seu interesse é fornecedores indiretos, a partir de outras perspectivas, né? Que outras bases, que outros tipos de documento podem trazer esse dado? Notas fiscais, etc. E aí, entra o outro mundo que é o seguinte, olha, você é a fonte, né? É a fonte ter dados, né? Você não ter o dado disponível pra você, né? Em banco de dados online e tal, mas fontes que tem, né? Informações. E essas relações, elas nunca, elas são fundamentais, assim, no nosso jornalismo também. Então, a gente também tem que se preocupar com isso, saber se você está interessado em achar informações sobre, vamos supor, essa realidade, né? de fornecimentos entre pecuaristas, aí também outro caminho é isso, entender, pô, quem sabe, quem tem a capacidade de saber isso, Quem, quem, onde isso está registrado, quem tem acesso a essas informações, que outras formas a gente consegue, né? Ter esse dado, né? Tem que se explorar esses outros caminhos também, né? Não dá pra resolver tudo com dado, e acho que esse exemplo da GTA é um deles, né? Acho que é isso, tudo respondido aqui, não sei se tem mais alguma ponta solta, o Adriano quer fazer alguma pontuação? Não, eu acho que passou por todas as questões, né? Que estavam, está chegando também mais ou menos no nosso teto, a gente ainda tem essa semana, né? Do módulo, desse último módulo, então se tiver também perguntas ou algum questionamento ou coisa que, alguma coisa que vocês queiram desdobrar, vocês podem compartilhar lá no chat, a ideia também, esse chat vai ficar disponível depois do curso, vai a princípio continuar lá, então é legal que tem uma rede, tem um grupo de pessoas bem diversas, de vários lugares aqui no curso, participantes, então fica o canal aberto para vocês quiserem trocar ideia, compartilhar oportunidades, enfim, as aulas também, Adélio, vão ficar disponíveis e vão ficar abertas para qualquer pessoa, então já na semana que vem, qualquer pessoa aí com o link, entrando no site da Escola de Dados, já vai ter acesso a todos os materiais, vocês também podem compartilhar com o pessoal, e é isso, eu queria só dar uns recadinhos finais, a gente vai mandar para vocês um e-mail de encerramento com um pedido de avaliação de como vocês viram o curso, quais aulas e tal, e queria pedir para vocês darem esse feedback por lá, é bem importante também para a gente, se o curso de algum modo ajudou vocês em alguma reportagem ou em algum projeto, se vocês puderem relatar para a gente mais ou menos o impacto, uma pauta que vocês tiveram ideia ou alguma coisa, um gráfico que vocês criaram, qualquer coisa, qualquer impacto, coloquem lá no formulário, que isso é bem importante para a gente entender, e as críticas também, coisas que não funcionaram, que vocês acham que poderia ser melhor, também aponte para a gente que é bem importante. Aquele levantamento de dados que inclusive o Piero e o André foram uma das pessoas que deram o pontapé inicial, compartilhando a compilação de links de vários estados que eles tinham, e a gente foi complementando lá na semana 1, colocando, a gente veio trabalhando nele também e está organizando ele um pouco, padronizando esse catálogo de dados, e nesse meio final também vou fazer um pedido de uma nova rodada de colaboração. A nossa ideia é tentar levantar mais, principalmente ali na aba dos municípios, então se você já preencheu do seu município, de repente dá uma olhada em municípios da região, ou tenta buscar dados ambientais de outras cidades e municípios próximos, para a gente tentar fazer esse levantamento a parte dos estados e as outras abas, eu acho que já está bem robusta, está quase completa, mas no município é sempre um desafio no Brasil com essa quantidade de cidades que a gente tem, de municípios. Então a gente vai fazer esse pedido também, a ideia é a gente vai fazer essa nova rodada de inserção, um novo mutirão para a gente ir preenchendo mais, depois a gente vai sistematizar e abrir também, publicar num tutorial, publicar como um recurso aberto para qualquer pessoa e como resultado dessa primeira turma do curso de jornalismo de dados ambientais, esse catálogo construído a várias mãos aí. Bom, o que mais? Para quem não conhece tanto o trabalho da escola de dados, chegou pela primeira vez por esse tema do jornalismo de dados ambientais e quer acompanhar mais o nosso trabalho, eu deixo o convite para conhecer a nossa membresia, eu vou botar aqui o link, e para participar também do CODA, vou botar aqui o link, inclusive, Pierre, André, todo mundo, a gente está com chamadas abertas de inscrições, então, tanto se vocês tiverem alguma atividade que vocês queiram realizar, tanto se vocês quiserem sugerir alguma coisa para o CODA, um nome, um workshop, alguma coisa que vocês acham que seria legal ter na programação do evento, a gente está com essa chamada aí de sugestões, eu deixei o link aqui, e para todo mundo também que está participando fica o convite, vai ser de 8 a 13 de novembro, a Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais que a gente organiza a sexta edição. E eu acho que é isso, assim, da minha parte, eu queria passar de novo a palavra para o Pierre e o André, se quiserem dar uns comentários finais, mas eu acho que é isso. Vocês querem dar um alô aí, uma despedida? Agradecer todo mundo que está aqui, eu, sinceramente, era o mais pessimista da quantidade de gente, até pela quantidade de cursos que eu abandonei no meio da quarentena, eu fico bastante feliz pela quantidade de gente que tinha, tinha mais de 70 pessoas, aqui antes, porque a gente chegou, a gente achou que chegando na quarta semana de curso não ia encontrar mais ninguém aqui talvez, mas isso é um sinal que o Adriano e o resto do pessoal fizeram um bom trabalho aí para segurar todo mundo, então até parabenizo o Adriano aí pela organização do curso, a gente viu ali, agora que a gente está com acesso, eu estou louco até para ver algumas aulas de antes ali, para aprender também com alguns colegas, e queria agradecer todo mundo que está aqui, que veio aqui nessa hora depois de tantas semanas aí, depois de mais de um ano de quarentena aí, né? Então, obrigado, gente, a gente está disponível, estou falando da gente, já colocando o campus no meio, se quiserem aí meu e-mail é aquele que estava nas apresentações, é piero.reporterbrasil.org.br para dialogar aí, enfim, que a gente puder ajudar e também aprender, aí eu fico bastante curioso com o resultado que vocês vão fazer a partir desse curso, até pedir para o Adriano compartilhar com a gente, se o pessoal, conforme o pessoal mandar as coisas que estiver fazendo, que eu fico curioso para saber, né? Obrigado, gente. Bom, gente, faço minhas, também as palavras do Piero, agradeço muito aí, para a gente também é uma oportunidade de aprender, sem dúvida, eu dei uma olhada nos outros módulos e eu aprendi, aprendi bastante lá várias coisas, acho que, também gostei de ver, assim, as perguntas, são perguntas super pertinentes, que mostram, assim, que realmente é um pessoal que está, realmente está com, né? Está super, super capacitado, né? Para trabalhar nessa área, para escrever sobre isso e é isso, como o Piero falou, a gente está aberto a conversar, a gente gosta de colaboração e parcerias, então, fica a vontade para falar com a gente e a gente espera que isso desdobre em relações futuras, também, agradecer mais uma vez também ao Adriano, muito obrigado por organizar esse curso aí e pela oportunidade da gente estar aqui partilhando um pouco e aprendendo também. legal, queria também mencionar a equipe da Escola de Dados que trabalhou também bastante nesse curso, a Isis, a Edilane, a Micelli, o Paulo Cova que editou os vídeos e deu todo o suporte na direção, aí, todo mundo que participou, é uma rede, assim, bem, bem, como eu disse, é uma rede bem potente, eu acho que se juntou nessa turma, eu revisei as inscrições, vi todo mundo que participou e a gente, de nossa parte, na Escola de Dados, acho que tem interesse em continuar desdobrando esse tema de jornalismo de dados ambientais, a gente tentou fazer uma coisa pequena, tocando num ponto do desmatamento, que é um tema urgente, mas não é o único e nem esgota todas as possibilidades nesse campo aí de uso de dados ambientais no jornalismo. Então, da nossa parte, a gente tem super interesse em pensar desdobramentos, pensar que ações que outros cursos, outras ideias, a gente pode desdobrar disso e convidar vocês também que estão participando, enfim, tem um canal, tem os contatos, se vocês tiverem ideia, quiserem colaborar, estamos aqui. É isso, pessoal, então, obrigado, boa noite e nos vemos nas próximas atividades. Boa noite, gente. Até mais. Valeu, gente. Valeu. Legenda Adriana Zanotto